E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Eu trabalho pro DCB, porra Tudo certo, tererere, parece MC jogador da maré na voz, tá ligado? Conexão direta com a M7, porta é linha Tira dois, tapeia gente mesmo, tropa não marca boa O melhor banheiro da cidade O Chaves tá boladão, doido pra descarregar o pente O BR3 tá boladão, doido pra descarregar o pente Os Adelaide de graça, querendo bater de frente Os Adelaide de graça, querendo bater de frente Sabe que a gente é o bicho, se tenta nós quebra tudo Temo mais de 100 fuzil, na pista só vagabundo Essa é a tropa de campos, TCP puro do mano Os menó tabaquianos, Adelaide tá peidando Na favela, tá tudo monitorado Avisar pro doutor, solta os amigos privados Porque o crime tá rolando, na favela é só lazer Se os verme botar a cara, bota a bala pra cair Já RG3 meota, H groque de rajado Marca boa, deu o papo, solta o pino da granada O daque pariu, respeita a nossa tropa Tentou contra a gente, tomou papo do meiota Tá ligado? É a gente conexão direta com a maré Tá ligado? É esse pique aqui ó KM7 a porteirinha, o DG tá 3 milhão O AP tá tudo 3, o menor tá pesadão Pode vir da onde for, curte o baile de favela Não batemos neurose, estamos certo por a vera Vivemos no dia a dia, muita lutas e vitória De um lado a bala boa, do outro a pá renova Isso é o pique da favela, só sabe quem tá lá dentro O mano deixou bem claro, da vida tamo vivendo Mas tamo com o objetivo, de campo ser tudo Os alemão, tá de graça, a V vai ser de vocês É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado Marca boa o BR3, tá com o fuzil destravado É melhor tomar cuidado, é melhor tomar cuidado Puxa a vista boladão e tá com o fuzil destravado Tá ligado? O pique é esse mesmo A tropa tá baqueando Eles, eles quer todo dia, tirotei de gracinha Quer tomar o TG, mas sabe que aqui é os cria Quer tomar a portelinha, mas sabe que aqui é os cria Quer ficar do retão, mandando rajadão A tropa do marca boa vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão A tropa do marca boa vai te deixar pegadão Toma, 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 de G3zão, tá ligado? O pique é esse mesmo MC, jogador da maré na voz É a gente mesmo Conexão direta com a tropa toda, tá ligado?